E aí pessoal, boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, desde já a gente agradece, e vocês viram aí né pessoal, que a gente postou aí alguns vídeos convidando as pessoas que precisam transferir o título ou tirar o título, principalmente aquele jogo que pretende votar aí pela primeira vez, uma vez que vamos ter eleições agora em 2024, né, então a gente lançou aí essa campanha de ajudar as pessoas né, porque como a gente sempre fala, a gente sempre pode ajudar de alguma maneira as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem um pouco mexer no aparelho né, com essa modernidade toda né, e precisa de uma ajuda de uma pessoa que tenha aquela vontade de ensinar né, eu tô aqui com o Dona José, uma vizinha aqui do bairro, ela viu aí o nosso trabalho, como outras pessoas, e nos convidou para ajudar ela para transferir o título, porque ela tem, ela mora aqui em José Liberado, ela mora na rua Luciente, e infelizmente a rua dela, como muitas outras ruas, não é calçada, e ela tem, a mãe dela é idosa já, um senhor idoso, tem uma filha também né, um filho especial, um filho especial, e a gente, ela tinha comentado sobre isso né, inclusive a gente tava falando aí da lei, da lei do artigo 8 né, que diz que toda criança, todo adolescente, toda pessoa, que tem uma certa dificuldade de locomoção, como no caso da filha dela, precisa de uma assistência, a rua precisa ser calçada, e a gente, infelizmente, a gente se lamenta por saber que tem muitas pessoas nessa situação, e a gente, como eu tava falando pra ela, a gente vai tentar ajudar mais, se aprofundar mais nesse assunto, pra ajudar, não só ela, como outras pessoas que tem né, uma filha, um filho com uma certa dificuldade né, infelizmente, né, e a gente vai ajudar, da maneira que a gente pode, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, e eu tô aqui com ela, ela nos pediu pra, um processo bem simples né, que era transferir o tino, porque segundo ela mesma, ela, a senhora votava onde? Eu voto lá na São José, na creche, é longe, eu sinto muita dor nas pernas, e a rua chega de curar mesmo? A rua chega de curar, com muita dificuldade, mãe, eu tenho três anos né, e tem a minha filha que é especial, tem dia que eu, quando eu, pra votar, eu vou e vim de pé, quase não aguento, com muita dor. Inclusive, a senhora tava falando também, na dificuldade né, de encontrar um espaço pra ela. Ah, entendo, já, já, já há mais de cinco anos que eu tento colocar um, ela, num lugarzinho né, especializado, pra pessoa que é especial, ela tem 33 anos, e só, só não. A gente pensa, isso aí é outra, outra, outro problema sério do nosso país né, a gente sabe que, as pessoas tem o direito, no entanto, muitas vezes as pessoas não, não buscam o seu direito, não sabem né, não tem uma pessoa que auxilie, e foi o caso com ela, a gente tá se comprometendo aqui, em ajudar, se aprofundar mais nesse assunto né, pra que a filha dela, não só a filha dela, como outras pessoas né, não tem o seu espaço, porque ela tem, a mãe dela já tem problema também, uma senhora idosa né, 81 anos, meus pais também tem, já tão chegando nessa idade, e aí a necessidade, né, da gente ajudar né, um dia vai ser eu, um dia vai ser você, então a gente tem que ajudar aqueles, mais idosos, que deram a vida por a gente né, então essa é a nossa vez agora, que daqui a pouco vai ser os nossos filhos, os nossos netos, que vão passar por esse processo, e assim vai, segue a vida né, então, a gente veio ajudar ela, a gente já pegou todos os dados, a transferência do título, e, infelizmente, a rua dela não é passada, essa rua fica aqui na Luciane Rocha, por trás da Severina, o Zé Anderlênio, o bairro José Liberado, isso é uma grande multa da gente, e a gente espera que, vamos usar, nem que seja aí o artigo 8, o artigo 8º da Constituição, que a gente já tá, por dentro um pouquinho, a gente vai se aprofundar mais, pra ajudar, nossa irmã e vizinha do bairro José Liberado, Ok pessoal, um abraço, muito obrigado, nada, por tudo, obrigado.